Essa mulher nunca mais foi a mesma, depois que ela perdeu dois sobrinhos em um acidente. Fiquei sem condição de trabalhar, dei um problema de nervo muito grande. Tive que sair do emprego esses dias, peguei 15 dias de férias, porque não estava tendo condição de trabalhar, como não estou tendo. Estou no remédio, estou no calmante, 24 horas. Em dezembro do ano passado, Felipe, de 21 anos, e Washington, de 18, seguiam pelo PI 375. Eles retornavam do conjunto habitacional Morada Nova, quando foram atingidos por um veículo. O motorista não foi encontrado, e o pior... Não prestou socorro, ele não prestou socorro, de jeito nenhum. Segundo ele, depois do acidente, deu uma volta na rua, passou no regional, só que também ninguém viu ele lá, eu passei o dia todo, ninguém viu ele lá. Ele pelo menos teria que ter prestado pelo menos socorro, ou as autoridades de trânsito, porque se você está andando de moto, está também para um trabalho, a autoridade vem, lhe para, lhe toma sua moto. E mataram duas pessoas e as autoridades nunca foram atrás. O Washington morreu na hora. Felipe também não resistiu, depois de agonizar 12 horas em uma maca, como mostra o vídeo feito pela família. A mulher que prefere não mostrar o rosto, procurou a polícia para identificar o motorista responsável pelo acidente. E ficou surpresa com o que ouviu. Vocês que são da família, eu faço a investigação, procurem informação e tragam para mim. Que dia 6 a gente vai ver e vai atrás. Vocês que são da família, tem que ir atrás. Sem ajuda, ela peregrinou delegacias e pontos de mototaxi em busca de pistas, até que um dia encontrou a casa do homem, responsável pelo acidente. E deixou um recado. A casa da minha irmã estava aberta para o pai dele vir conversar, e que se ele não fosse entregar para a polícia, ou mesmo a polícia não fosse atrás, eu, como tia dos meninos, não ia deixar barato, eu ia buscar ele dentro da casa dele. Em São João da Canabrava, dona Catarina também não esconde a revolta. Ai, meu Deus, meu filho, era tudo na minha vida, meu filho. Ai, Jesus. O filho dela conduziu uma moto pela PI que liga Sussuapar ao município de Bocaina. Ao parar a motocicleta para pegar o boné, foi atingido por um veículo. Júlio Matias Bezerra, de 43 anos, morreu na hora. O motorista também fugiu sem prestar socorro. Fugiu. Esse aí fugiu. O carro deixou. O carro deixou. Deixou o carro. O carro dele estragou tanto, porque ele vinha com tanta velocidade, que jogou meu filho longe, que meu filho voltou para trás, caiu no capuz do carro, no capuz do carro tombou para o outro lado. Nem sempre a identificação do responsável pelo acidente é possível em situações como essas. É que, normalmente, faltam provas. Em alguns casos, a falta de provas dificulta o trabalho de investigação da polícia. Só mesmo o depoimento de testemunhas pode fazer a diferença. É por isso que, hoje, os órgãos de segurança pública estão investindo cada vez mais em ferramentas tecnológicas que possam facilitar a denúncia anônima. A Polícia Rodoviária Federal faz um alerta. Omissão de socorro é crime previsto em lei. Mas existem muitas formas de se prestar socorro. Ele pode prestar socorro no ato do atropelamento. E se, porventura, ele tiver medo ou receio de ser linchado ou interpelado por alguns familiares, que ele, imediatamente, peça a alguém para fazer socorro. Como? Ligando para a polícia, ligando para o SAMU ou para um parente mais próximo e ir lá resolver o problema o mais rápido possível.